Olá galera, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo de Minecraft no meu canal Antes de começar o vídeo, se inscreva e deixa o like 1, 2, 3, vamos pro vídeo! Então galera, tô aqui no vídeo, vou entrar no Minecraft no mundo E tá carregando Então, galera, se inscreve no canal e deixa o like E comenta Começou Vou pegar o básico, né? Madeira E vou em diante Pegando madeira Não, o que que é isso? Aqui, pegando madeira Não E compartilha com o amiguinho E compartilha com o amiguinho Então galera, vou produzir as madeiras aqui Fazer um crafting table E um pouco de graveto Fazendo os gravetos A crafting table Agora eu preciso encontrar uma pedra Tô indo pra lá pra ver se eu encontro algumas pedras Um papagaio Um papagaio Um papagaio Um papagaio Vou tentar domesticar ele Não, vem semente Vem semente Isso, não Aí, uma semente Vamos ver se ele aceita uma semente Ih, ficou preso na água Ficou preso na água, galera Então Vou pegar mais semente Pra ver se ele Pra ver se ele dormisse Peguei uma Vou tentar pegar mais semente Vou tentar pegar mais uma semente Peguei Ele tá preso com o que nessa água? Ele não aceitou Fogado Não te domestico mais Você é outro papagaio Então, galera Vou fazer uma picareta E uma espada Pra ir lá pegar pedra Que eu achei algumas pedras E um carvão Então Deixa eu quebrar minha crafting table Pra ir lá pegar as pedras Ali Lá na frente As pedras Deixa esse papagaio aí Vou tentar pegar alguns peixes aqui Ah, não vai dar Eles são muito rápidos Pegar carvão Depois pegar algumas pedras aqui Gente, eu vou tampar aqui Pra ver se sai a água Ixi, galera Não saiu Ah, não Vou pegar algumas pedras aqui, né Só pra Fazer uma picareta E uma espada Não, acho que picareta não vai dar Ah, então deixa Já, já Eu vou descer Tô aqui na água Procurando Outro papagaio, né Pra mim tentar domesticar Que essa é a primeira vez Que eu vi um papagaio no Minecraft É a primeira vez Então, galera Achei um panda Eu achei um panda O nome do mapa é Django Pra quem não sabe Então, galera Eu achei um panda Vou lá tentar Dar Pro panda Dar Vou Pro panda Calma aí, galera Voltei Agora Eu vou lá Pro panda Ixi Cadê o panda? Aqui Ai, errei Não, desculpa Ai, ele me bateu Agora eu vou subir aqui Dá pra ele não me bater de novo Então Vou tentar dar mais um bambu pro panda Meu Deus Ei, de novo Não dá Vamos correr daqui Antes que ele me bate de novo Vou jogar Guatirica Então, galera Vou tentar achar um papagaio Fazer uma espada aqui Porque De noite, né Os bichos vão matar Uma espada de madeira Não dá certo Então, galera Fiz alguns gravetos aqui Fiz uma espada de pedra E faltou uma pedra Ah, mas deixa Então Não, eu não vou gastar Minha espada de pedra Pra Quebrar uma Crest Galera Vou tentar achar outro papagaio Aqui, ó Um papagaio Eu acho que eu vou fazer uma enxada, viu? Uma enxada Pra pegar As As sementes Mais rápido Não, eu comei Deixa eu matar essa galinha Matei Galera Vou fazer Uma enxada Aqui Pra pegar A semente Mais rápido Pega Aqui Pronto Agora É só fazer a enxada Agora Eu vou fazer A enxada Lembrando, galera Que esse não é o Minecraft Original Depois Eu vou fazer um vídeo de Minecraft No videogame Vai ser muito legal Então Ó lá Fiz uma Enxada E tá pegando a semente Mais rápido Tá vendo? A enxada Tem uma chance De mais Tem mais sorte De pegar semente Não Peguei Negaciado Não Por que não tá saindo mais? Meu Deus Ali Ah não Oxi Aí Então galera Vou tentar domesticar um papagaio azul agora Que é a minha cor preferida Aqui ó Não 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 Domesticou Mas agora vai Galera Comenta aqui Do que vocês gostam Eu domestiquei 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 Agora eu vou ver se ele tá no meu ombro Calma aí Então galera Vou ver se ele tá aqui no meu ombro Aqui ele Que bonitinho É a primeira vez que eu pego um papagaio no ombro Então galera Tá ficando de noite E quando der a noite O vídeo estará acabando Então galera Eu tô aqui esperando anoitecer Pra matar alguns mobs Porquinho Matei pouco Então Galera Tá ficando muito escuro Eu não consegui enxergar direito Mas agora eu tô Olha A água fica bem mais clara Quando Eu tô Nem da água de noite Tô pegando algumas melancias aqui Pra comer durante a noite Não zumbi Não vem aqui não Nem você Sai fora Então Vou pegar algumas Melancias aqui no meu inventário Então Pessoal Não liga não pro meu cachorro Pessoal Não liga não pro meu cachorro Tá É que ele é meio doido Nem Vou comer algumas Melancias aqui Eu sei que Melancia não é tão boa Mas Vai matar minha fome Galera Vamos usar flecinha Ali na frente Um zumbi Vindo Tô matando Eita Veio dois pra cima de mim Matei Tomei dano Tomei dano Matei Vou matar Matei Vou comer uma melança Que minha fome já foi Melança é muito ruim Então galera Tô aqui matando zumbi Vou lá Ó Tô pegando algumas melancias Oxe Dá uma confusa Eu vou pegar algumas melancias Oxe galera As melancias Tô doprando Tô doprando muito melancia Não entendi Oh Tô dopando muito Ih Tem dois flechinhos ali na frente Meu Deus Eu não vou lá não Se eu for lá Eu vou morrer Então galera Vou matar esse zumbi aqui Do nada ele aparece aqui Mas eu vou matar ele aqui Galera Então foi Vou andar Vou andar Muito Porque já já o vídeo vai acabar Então vou ficar Aqui Pra ver se tem alguns afogados Eita Tem dois afogados Não vai entrar nessa água não Sai fora Então galera Vou ir aqui na floresta Sair correndo né Claro Olha o tanto de zumbi Vou comer alguma melancia aqui Olha lá o zumbi vir Vou matar ele Galera Esse zumbi tá perigoso Tá tirando minha vida é tudo Então Tô com três cispês só Não é que tem essa Então galera Opa Peguei mais um pouco de nível de cispê Cispê Vou procurar Algum Outro zumbi Pra me matar Galera Não liga pra isso Que eu tô meio gripado Então Vou pegar alguns Ah não Deixa Aqui E hoje já vai acabar o vídeo Meu papagaio Ah tá vivo Ah tá vivo Tá vivo Aí Tá comigo Então vou correr desses dois zumbis Porque Eles vão me matar Eu já tô com Pouca vida aqui Galera Galera Então Vou aqui Vou aqui Pegar algumas melancia Melancia Tô comendo melancia Vou correr aqui Pra nenhum zumbi Pra nenhum zumbi Me mata Então galera Vai acabar o vídeo Tem vindo uma aranha aqui Se eu morrer Se eu morrer Acaba o vídeo Ai Nossa Aranha Vou matar Vou sair daqui Vou sair daqui Pra nenhum bicho matar Ah não Tem um Já flechinha Mata ele Matei E foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve Deixa o like E comenta E compartilha Beijo E tchau E tchau